Meu nome é Arthur Feu, sou da Atoma 203 e estou utilizando essa máquina do Lab Verde e eu vou mostrar agora a prática do Apache. Primeiramente eu vou responder a pergunta como foi pedido, que é qual seria o procedimento prático para implantar no site utilizando empresas como LocalWeb ou HostGator. Então, para implementar um site, como foi dado no exemplo, você precisa contratar essas empresas para buscar um domínio para o seu site. Após você ter o domínio e moldar esse seu site, você precisa pagar uma outra empresa para poder manter o seu site ativo, para manter o servidor dele. Ou então fazer como a gente aqui nesse teste, que utilizamos na máquina virtual para manter o nosso servidor. Agora eu vou mostrar para vocês o site que eu utilizei. Eu fiz um blog de um youtuber que eu gosto e aqui tem todos os textos, mas antes eu vou mostrar o código para vocês. No código, eu estou utilizando tudo o que foi pedido, como a cor de fundo, os comentários, o uso da linha horizontal, os links, imagem centralizada, contato com o e-mail, a linha, já falei, um link para outro site, o exercício do fatorial e o exercício da diagonal. Certo? Vamos agora para o site. Aqui tem um pop-up, a imagem centralizada, o link para o canal do YouTube desse youtuber, os textos sem alteração, o texto com alteração de cor e de tamanho, contato oficial dele, o meu e-mail, como foi pedido, uma brincadeira que manda para outra parte do site, que é para mandar um desafio. O desafio é aceito. Aqui o cálculo do fatorial. O fatorial de 3 é 6 e aqui dá a diagonal. Vou colocar... Pode ser um cubo mesmo. E a diagonal dele está aqui. E agora, vamos para outra parte do site, que tem, como foi pedido, a lista ninhada, com links dos top 5 melhores vídeos desse youtuber. E aqui, uma tabela que tem as notas que esse youtuber obteve nesses vídeos, a partir de avaliação de usuários. E aqui, assim, tem um outro link para um compilado de pegadinhas dele. Agora, vou mostrar para vocês... Esse outro site que eu criei. Que é esse com fundo verde. Então, aqui a gente tem o fundo verde, a lista ninhada e a tabela. Certinho. Agora, vou mostrar o site em WordPress que eu criei. Está aqui, ó. O meu local host. WordPress. Está o site do Arthur.